Olá amigos, muito prazer de estar novamente com vocês, o meu nome é Izzy Corrêa e eu estou aqui para falar dos poderosos cristais, hoje eu vou estar falando para vocês sobre o poder da força de limpeza no lar que nós podemos ter como aliado aí os cristais, em alguns momentos nós percebemos que algumas coisas na casa da gente não estão lá muito normais, né? E os cristais trazem uma força poderosa energética nas suas células que nos ajuda a estar sintonizando as energias do vento, né? E quando nós percebemos que na nossa casa algo está meio estranho, algo está meio esquisito, nós temos aí sempre essa força aliada para nos trazer uma espécie de direção. Os cristais, eles dependem exclusivamente das células que ele traz, energéticas e sempre para o bem. O que faz eles se aliarem a nós, né? Nosso pensamento. Nós vamos lembrar que eles têm células vivas, que é através daquilo que nós emanamos, eles se transformam numa força maior para aquilo que nós mais precisamos. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos estar trabalhando com os cristais, todos eles trazem benefícios para dentro de nossa casa. todos eles podem ser usados, só que em dados momentos é necessário que nós saibamos qual é a energia emanada que mais nos ajudará naquele momento, né? Hoje nós estamos falando da limpeza no lar, então eu estou trazendo para vocês a força de um cristal que é o onyx, a pedra onyx. É aquela que traz a harmonização para o lar, ela nos ajuda na limpeza de energias mais densas, mas ela continua trabalhando, agindo na harmonização, ela traz vários benefícios energéticos para todos que estão ao seu alcance dentro do ambiente, né? Que ela está trabalhando. Então, no lar, ela é como se fosse uma espécie de tela de proteção, para quem tem. Então, como você vai fazer? Aqui estão os cristais, na verdade, o onyx. O onyx é uma pedra negra, brilhante, né? E que traz várias propriedades de benefícios da limpeza, né? E esta limpeza, o que você pode fazer? Ao adquirir a pedra, você dá uma olhada como você traz a limpeza energética para ela. A partir do momento que ela estiver limpa, o que eu vou pedir para você fazer na sua casa? Você traz nove pedrinhas, como vocês podem ver, elas são pequenas, tá? Colocam num prato branco as nove pedras. No centro, vocês vão colocar os nomes de todas as pessoas que moram nesta casa. E quando você colocar, você vai vibrar e trazer em sintonia todas as suas forças do bem. E coloca toda a sua energia dentro daquela casa. E vai pedindo. Eu peço que neste momento, se firme através das forças divinas e da energia do cristal onyx. A limpeza do meu lar. Que eu possa perceber e emanar toda a força de harmonia, de paz, de equilíbrio, de união e de entendimento. Para que se estabeleça a luz dentro desse lar. A força da alegria. A paz nessa união. E que a partir de hoje, nós possamos estar vibrando exclusivamente em função dessa harmonia, desta família. Aceitando as diferenças. Mas trazendo a mudança, a transformação energética. A partir daí, você começa, durante uma semana, a trazer emanação de força, de luz, de benefício. Olhe para as pessoas da sua casa. Veja que cada um é diferente do outro. Mas são essas diferenças que são necessárias para que a sua casa possa estar entrando numa harmonia. Olhe o que é necessário mudar. As vezes, os problemas em família começam a tomar conta do espaço. E as interferências externas acabam se filtrando sem que nós percebemos. Neste caso, começa a trazer a vibração dessa limpeza. Começa a reparar quanto tempo faz. Que você não traz uma mudança interna. Procure trazer coisas que vocês gostem à família. Que chame a atenção. Tire tudo que não lhe serve. Faça uma reciclagem energética. Tirando as coisas do lugar, mas tudo que não lhe serve. Doe. Tire da sua casa. Transforme o seu ambiente, como já foi um dia. Um dia agradável e gostoso de voltar. E a partir daí, traga plantas e flores. E vá todos os dias emandando nos cristais. Através das suas forças de emanação, com as mãos. Em cima desses cristais onde você deixou. Colocando toda a sua vibração. Toda a sua força. Toda a sua vontade de transformar energeticamente o seu lar. Porque afinal, a casa, todos temos. Mas o lar é necessário trazer uma transformação. E perceber que ele tem que ser um lugar que dá prazer para a gente voltar todos os dias. Depois das atribuições que a gente tem de correria. Todos os cristais trazem essa força. Mas hoje, é através da limpeza dos cristais imuniques. Na força da harmonia da sua família. O que deve ser uma das maiores preciosidades que a gente tem na vida. Quando perdemos a mão dessa harmonia, as coisas ficam mais difíceis. Muita vibração de paz, harmonia, força. Mude seu olhar, vigie seu pensamento. Para que você possa trazer, em conjunto com aqueles que convivem no mesmo ambiente. Esta paz necessária a todos. Luz, paz, harmonia e força. E vou trazer mais informações acerca de outros cristais para a limpeza. Faça a semanação durante uma semana. Vá vibrando o bem-estar do seu lar, de todos os seus queridos. Muita força. O meu nome é Ize Correia e eu trabalho com a evidência dos cristais. O meu nome é Ize Correia.